De quem são esses pés? São os meus. Espera um pouquinho, não comece a desenhar ainda. O que você vai fazer? Eu vou fazer dessa vez hoje. A gente vai fazer uma coisa caricatura. O que é caricatura? É uma coisa engraçada, não tão realista, entendeu? Perfeito. Então a gente vai fazer hoje um elefante em caricatura conversando com um homem em caricatura. Uau! Deixa eu ver, a gente quer ver isso muito bem. Bora nessa. Vamos ver isso de perto, vamos lá. Aqui eu vou fazer a tromba do elefante, né? Aqui a tromba. Aqui uma linha da tromba. Aqui é aquela parte da tromba, o nariz, né? Aqui as presas do elefante. Assim, ó. Muito legal. E agora eu vou fazer os... Vai ser uma cabecinha assim, pequena. Pra ser caricatura. Aqui uns olhinhos, ó. Oi, tudo bem, galera? Eu sou o Gillesbaldo. Ai, Gillesbaldo. Tô continuando aqui. Então, continuando aqui. A gente tá na orelha. E agora a gente vai pras costas. Assim, ó. As costas do elefante. Ele vai ter um rabinho tanto pequeno, pra ser bem caricatura, né? O rabinho dele vai ser assim, ó. E agora eu vou fazer o joelho dele. Assim, ó. Aqui a perna. E agora o joelho. E aqui eu vou fazer as unhas dele. Uma unha bem grande pra um animal, né? E agora eu vou fazer a barriga dele. E agora o outro joelho. Né? A outra perna. E agora o joelho. O cotovelo, né? E agora aqui eu vou fazer aqui uma parte da perna. E agora finalizando o elefante, vamos pro homem. O homem, eu vou fazer aqui o olho dele. Aqui. E agora o narizinho dele. A boquinha dele. Vou fazer aqui o balãozinho. Que o homem vai estar falando oi. Pra elefante. O elefante vai estar falando pro homem. Olá. Assim. E agora eu vou continuar o homem. O homem vai ter uma cartola. Assim. E agora eu vou fazer uma fecha do cabelo assim, ó. E agora aqui é uma orelha. Né? E agora eu vou fazer aqui o... O queixo, né? Do homem, as bocheças. E agora eu vou fazer o pescoço, né? Assim. E agora eu vou fazer aqui uma gravata nele. Assim vai ser a minha gravata. Não tá tão ótima, mas tá, né? Aqui. 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 A mão. O braço dele. O terno, né? Aqui. A perna dele. E o tênis. O tênis aqui. Assim. Pronto, acabei. Agora já acabei os dois conversando. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, dá aquele like. E também, se você... Eu fiz esse aqui, esse desenho do homem, conversando com elefante e caricatura, porque é meu primeiro. Então, eu tinha que fazer alguma coisa engraçada pra vocês rirem e se divertirem, e eu fiz esse elefante, conversando com o homem. Se você gostou, dá aquele like, dá aquele like, se inscreve no canal, ativerem a dita das notificações. Fui, e em breve nós vamos ver desenhos. Abracinho essa arte, fui! Oi!